Eu estou aqui em minha casa, aonde o touro tem asas Eu seguro a tuba ficando na parede, a parte do hospital Mãe do estal, andar por acidentos, andar por coletivos O que é que se chama estudo, da lama da mãe é tal Andar por acidentos, andar por coletivos Ninguém é toda a vida suja, no dia da mãe é tal Essa noite eu sairei, eu vou beber com meus amigos Enquanto as asas de um grupo me deram, diga, rua entre todas as periferias Vou sonhando com a mulher, que talvez eu possa, sem encontrar Ela também vai andar de vertical, na lama da mãe é tal Mãe do estal, andar por acidentos, andar por acidentos, andar por coletivos O que é que se chama estudo, da lama da mãe é tal O que é que se chama estudo, andar por coletivos O que é que se chama estudo, do dia da mãe é tal O que é que se chama estudo, do dia da mãe é tal O que é que se chama estudo, do dia da mãe é tal Música Música